Não precisa ser grande doutor, a matemática é simples. Nós já provamos no primeiro mandato de que o pobre não é problema, o pobre é a solução. Quero sorrir e quero ver o meu irmão sorrindo, a paz no mundo e os corações se abrindo. Eu quero luz em cada manhã, eu sou de João Pessoa, Santa Cruz do Capimari e Pernambuco. Pra tudo ser igual ao vento e à natureza, os passarinhos cantando a beleza, esse é o mundo que eu quero ver. Eu quero que ele não volte pra viver, porque tem ele que mateu a fome dos pobres. Eu não quero nada a não ser bondade, fazer as coisas sem ter vaidade, é bem melhor deixar acontecer. Que Lula tá voltando toda a força em 2018, de 2013, vamos ver. E crer naquela luz que vem do infinito, saber que um dia vai ser mais bonito, e amanhã a gente vai se ver. Quero sorrir e quero ver o meu irmão sorrindo, a paz no mundo e os corações se abrindo. Eu quero luz em cada manhã, eu quero luz em cada manhã, eu quero luz em cada manhã, eu quero ser igual ao vento e à natureza, os passarinhos cantando a beleza, esse é o mundo que eu quero ver. Se não fosse Lula, nós não tínhamos nada a não ser bondade, fazer as coisas sem ter vaidade, é bem melhor deixar acontecer. E crer naquela luz que vem do infinito, saber que um dia vai ser mais bonito, e amanhã a gente vai se ver.